O cachorro late, e o gato milha, a vaca muge, a coruja pia, o galo canta, e a galinha cacareja, o retinho pia, e o pato gasna, e seus fundos animais, o bielo canta, e o sacco ascia, a bella sunni, e a cobra chocada, o cavallo melancia, e o bumbu sura, e o foco monina, e o velha bali, e seus fundos animais.